Onde parece que você tá transando? Bora, tem que ir um, cara! Não tem visto que você tem um mortal, que é uma parede de uma tecla livre? É, mano! É um mortal, que você tem um, uma parede? Eu vi! Eu vi um mortal de fotos, um mal crítico, né? Ô, daí, cara! Vamos gravar isso! Vem de um mortal! Vem de um mortal! É! É um novo! Tem que morar aí! Não, não! Não, não! Vamos deixar! Não, o negócio é cinematografia, cara! O meu negócio é ficar aqui filmando! Pô, caralho! Então, segura você e o... É um... É um... É um... É um... É um... Beleza, vai! Grava aí! Grava-te dentro! Tá gravando? Tá gravando! Cabe quanto? Cabe uma hora! Caralho! Vai gravando! É! Vai gravando! Ele já tá uma hora, já? Tá gravando! Tá gravando! É! Gravando! E naia com o vinho rosa 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 Caralho E naia com o vinho rosa E naia com o vinho rosa Grafando Vai, vai, calma Quero ver, quero ver Que filmado Agora Agora você pega no pau dele Agora você pega no pau dele Cega você que finge que é minha mão Vai, vai, vai Deixa a mão Deixa a mão Só curta a mão Tira a mão Vai, vai Tira a mão 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 Faz um vídeo novo Vamos fazer um vídeo novo Tira a mão